São os futuros das suas franquias, Jamoran contra o Murray, marcado pelo Jamoran, tem o screen do Rudy Gay, utilizei, fui! Salve, salve rapaziada, estamos prontos para mais um vídeo do MyGM, e antes de ir para o jogo que eu vou fazer contra o Memphis, eu queria mostrar para vocês que eu vou testar o portal aqui de center, tá? Vou jogar umas duas, três semanas com ele de center, porque eu estava analisando o time, realmente difícil fazer uma troca sem que a gente mexa com o TheRozan, porque a gente não tem mais ninguém que tenha bom valor para a troca, fora o TheRozan aqui no time, claro que teria o Aldrich, o Mills, só que eu não quero mexer neles a princípio, então a única peça que eu realmente trocaria seria o TheRozan, que pode ser uma boa moeda de troca. Mas antes da gente ir para o jogo, deixa eu lembrar vocês que eu criei um Instagram para o canal, se vocês quiserem seguir é só procurar lá MVPZoneBR, também criei uma conta no PicPay para quem quiser fazer doações, quem está gostando do conteúdo do canal, quem está gostando da frequência dos vídeos e quiser ajudar o canal, é só acessar lá, pesquisando por philipalvesxz, e também tem um conta no Twitter que eu deixo aí na descrição, quem quiser seguir e acompanhar mais informações, é só ficar ligado nas nossas redes sociais e vamos para o jogo! Estamos prontos então aqui em Memphis para um jogo fora de casa, o Grizzlies está 14 e 16, a gente está 12 e 16, duas vitórias de diferença, queria lembrar vocês que não deixaram o like no vídeo ainda, que ajudem dessa maneira, o like ajuda demais o canal, então não esqueçam de deixar o joinha para ajudar a gente, vou deixar o Taibo marcando o shooting guard mesmo, e vamos testar, vamos testar o portal de center, vamos ver qual é o resultado disso, o Murray, screen do portal, vai para cima, o Carvey é a segunda falta já do Jackson e ele vai para o banco, agora sim, agora sim Aldridge, é tua, está em casa, primeiros dois pontos do Aldridge na partida, Brooks, vai vir para o arremesso forçado, no estouro do cronômetro, caiu, não acredito, tem que forçar esse mismatch aqui, está lá, confiando na defesa dos meus guardes, Valanciunas forçou, conseguiu um green para cima do portal, passa agora para o Winslow, para dois pontos, não converte, o Ney Walker, ali é o DeRosa pelo meio, chega o Rudi Gay, para a ponte aérea, entrosamento, vindo do banco agora o Rudi Gay, Perry Mills, opa, opa, boa jogada Perry Mills, oito pontos a diferença, início de segundo quarto, começamos bem, marcando bem, oh Liles para dois, boa, caiu, Melton, tem o Jeng aberto para três, foi no Jackson Jr, para dois pontos pelo fade, o Forbes abrindo, não fui nele, Perry Mills, passou bem, Rudi Gay com espaço, para três, caiu, bela bola o Rudi Gay, vai forçar contra o Poro, vai, para dois, caiu, bela jogada, Tybo pedindo a bola, jogada é com ele, jogada é com ele, fui para cima, Poro com espaço, para dois pontos, tentei o giro para cima do Jamoran, não consegui, oh Liles, Girei para dois, bela jogada, são os futuros das suas franquias, Jamoran contra o Murray, Jamoran para dois pontos, boa jogada, Murray, marcado pelo Jamoran, tem o screen do Rudi Gay, utilizei, foi para cima, que que é isso Murray, Jamoran, acompanhado pelo Murray, subiu mais dois pontos para ele, Boro contra o Valenciunas, se repete o duelo mais uma vez, mais uma vez o Valenciunas forçou a jogada, o D-Gay, passe para o Murray, com espaço, mais dois pontos para ele, passe para o Jamoran, ele contra o Perry Mills, passe para o Jam, a Aldridge, estava de frente com a Aldridge, ele conseguiu os dois pontos, todo o espaço do mundo para ele, ali de pertinho, errou o arremesso, sobe a Aldridge, oh, blocked by Aldridge, blocked by Aldridge, vai saindo, Aldridge com espaço, para dois, ele é especialista, ele contra o Jamoran, aqui tem que ser dele, tem que ser dele, para dois pontos, ele encontra muito fácil, espaço na infiltração, opa, boa roubada, o Perry Mills já passou, não tão bem quanto eu queria, agora sim o Walker, para a Dunk, bela cravada do Walker, o Jamoran, o Perry Mills não está conseguindo acompanhar não, olha o Spring, vai vir para a infiltração, Aldridge subiu um pouquinho atrasado, ele conseguiu os dois pontos, DeRozan vai sair, vamos esperar a movimentação, para dois, agora sim DeRozan, última aposta do segundo quarto, Jamoran, não posso deixar esse espaço, para ele infiltrar, ele é liso demais, foi para o arremesso de média, ou longa distância, não caiu, diferença de sete pontos, para a gente, Murray, para cima do Jamoran, conseguiu espaço, volta ali no DeRozan, sozinho, para três, Brooks, passe para o Jackson Jr., dois pontos no alto, Jamoran, marcado pelo Forbes, que isso, bagunçou a defesa, isso fez um ótimo passe para o Jackson, diferença só de um ponto nesse momento, lá vem o Jamoran, foi para dois, para passar na frente, o Jackson Jr. fez a quinta falta dele, empurrando o Aldridge na hora do rebote, foi abusado, Jamoran, boa, roubada do Taibo, foi para isso que ele veio para o time, Rudy Gay, força para cima do Jamoran, Jamoran, marcado pelo Forbes, vai infiltrar de novo, ele consegue espaço muito fácil, Jones, vai vir o screen do Valenciunas, deixa eu cuidar aqui, para não tomar o rebote, o Jones veio, Aldridge de center, o Jamoran no banco, Borel também descansando, lá vem o Brandon Clark para a cravada, Aldridge, calma, Aldridge, média distância, direto, passe para o Brandon Clark, disse que ele ia para remesso de longa distância, não foi, vai vir para cima, sobe Aldridge, boa defesa, Aldridge passando, vamos nele, Luna Walker, pelo meio, para a cravada, bom contra-ataque, excelente movimentação, da defesa, para o ataque, vem o Jam, se movimentando, vai sair para o screen, o Melton utilizou, agora, bom passo para o Jam, excelente movimento, eu pensei que ele vinha para uma bandeja, será que dá, será que dá, atentei no giro, com o Foro, boa Foro, 11 pontos, pensando bem a jogada, nos aproximamos do fim do terceiro quarto, ele veio para cima, conseguiu a bandeja, início do último quarto, a diferença é de um ponto, para o DeRozan, Perry Mills, com espaço, para três, boa jogada, boa jogada, Melton, Clark de novo, ele contra o Perry Mills, ele tem vantagem, mas o Perry Mills forçou a roubada, boa jogada, o Perry Mills, DeRozan, média distância, dois pontos, DeRozan, boa, Liles para três, não, Walker para três, quem sabe, caiu, money, Moran, tem o sprint do Valenciunas, estou aqui, ele sempre para de média distância, eu sempre acho que ele vai vir para uma bandeja, e ele para, Aldridge, vai Aldridge, sobe aí, para dois, está lá, que a Moran, vai vir para cima, passou para o Valenciunas, todas as mãos subiram contra ele, o Murray no rebote, DeRozan, vamos para a cravada DeRozan, bandejinha, bandejinha mais dois, lá vem ele de novo para a média distância, passou para o Valenciunas agora, boa defesa, DeRozan no contra-ataque, DeRozan no contra-ataque, mais uma cravada dele no fast break, Moran, passe no Valenciunas, vai girar, veio para cima, agora o Aldridge, rejeitou, de novo DeRozan, no fast break, mais dois pontos para ele, tentei o giro, não deu certo, vai vir a dobra aqui, vai vir a dobra, poro com espaço, para remeço de média distância, funcionando, essa jogadinha pelo meio, Moran, tem o screen do Valenciunas, lá vem ele, lá vem ele, parou de média distância, agora eu consegui contestar, mas o Valenciunas pegou o rebote, vai vir o screen aqui do Aldridge, boa jogada, já volta no Aldridge, forcei, dois pontos e a falta, funcionou, boa, boa, troca de passe, boa movimentação, excelente, calma Aldridge, vai chegar em você a bola, chegou, vem, para dois, está lá, e vai entrar os reservas já, já estão tudo ali posicionados, para entrar no jogo, 122 a 103, vamos chegando ao fim do jogo, as reservas enquadram totalmente, conseguimos abrir uma boa vantagem, nesse último quarto, o jogo foi acirrado, mas conseguimos encaixar as jogadas, o time funcionou bem na defesa, foi a estreia aí do Borough como titular de center, a estreia do Aldridge nessa temporada como PF, e eu gostei, cara, eu gostei, mas eu não vou me empolgar demais não, quero ver mais vezes, esse time nessa formação enquadra, para decidir, se realmente dá para continuar nessa temporada, sem nenhuma outra troca, e com esse time dessa maneira, box score do jogo, DeRozan 23 pontos, Aldridge 23, 10 rebotes, o Potter pegou 16 rebotes, 15 pontos para ele, 2 blocos, 3 blocos do Aldridge, mas lembrando que é quando eu estou controlando o time, então tende a ter uma defesa um pouco superior, do que quando o CPU está simulando, Jamoran 24 pontos, 4 assistências, 2 roubos de bola, o Jackson Jr. 18 pontos, jogou só 25 minutos, por causa das 5 faltas que ele fez durante a partida, então em alguns momentos ele ficou mais tempo no banco, finalizamos agora o mês de dezembro, vencemos o Houston, vencemos o Brooklyn Nets, perdemos para o Clippers, vencemos então o Grizzlies, nesse jogo que eu fiz agora, perdemos para o Dallas, e vencemos o Detroit Pistons, e fechamos o mês perdendo para o Golden State, eu vou mostrar para vocês, quem foram os jogadores do mês até o momento, em novembro foi o Joel Embiid e o Dontic, em dezembro foi o Antetokounmpo e o Stephen Curry, o Aldridge foi escolhido aqui uma vez o jogador da semana, de 2 a 8 de dezembro, na atualização sobre a classificação, nós estamos na 11ª posição, Clippers liderando com sobra 27 e 8, e nós aparecemos então atrás do Kings e do Grizzlies, ainda nessa briga, o último time aqui na classificação, é o Tajess, com 17 vitórias, nós temos 14 e 3 a menos, o último time é o Minnesota, com 8 vitórias apenas, na outra conferência, o Philadelphia segue liderando, 25 vitórias e 11 derrotas, e os últimos colocados são o Chicago Bulls e o Pistons, então depois desses resultados, o que eu posso fazer, a gente ainda não conseguiu sair ali, dessa posição de 12º, 11º, a gente não conseguiu ficar em 8º nenhuma vez, nessas últimas semanas, então fica difícil fazer uma projeção a longo prazo, mas eu acredito que a gente precisa de um pouco mais de tempo, então a minha proposta para vocês, é a gente terminar janeiro, e depois de janeiro, e aí sim, porque vai entrar o último mês para trocas, que é fevereiro, então a gente fechando janeiro, nós definimos se a gente vai trocar alguém, para tancar, ou se a gente vai trocar alguém, para melhorar o time, porque ficar nesse meio de tabela, realmente não dá, a gente tem que fazer alguma coisa, ou para melhorar, ou para realmente liberar um ou dois jogadores, para a gente tancar nessa temporada, então vamos terminar esse mês de janeiro, peço paciência para vocês, para a gente progredir mais um pouco, agradeço a companhia de quem está acompanhando a série, desde o início, quem chegou agora, seja bem-vindo, quem não deu like ainda no vídeo, aproveita para fazer isso, vou finalizar o vídeo já, aqui nos jogadores do draft, não mudou muito, continua aqui o The Roy em primeiro lugar, o Todd Hammonds, tem 23 anos, já tem o over dele aqui, liberado para a gente, 81, 4 bads, outros jogadores que apareceu, o over deles é o Marshall Posey, 76, 22 anos, tem mais alguns aqui para baixo, mas é, 74 de over, o Arthur com 20 anos, então, conforme for aparecendo, eu vou mostrando para vocês, isso aqui também, mas de modo geral, é isso galera, não tem muito mais o que mudar não, deixa eu mostrar aqui só, quem está liderando na pontuação, então, os líderes de pontuações aqui, o Trae Young liderando com 31,8, o Irving em segundo com 31 pontos também, fechando o top 5 aqui, Lillard, Curry e Dante, nos rebotes, quem está liderando é o Drummond, 14,3, Gobert e Vucevic fechando o top 3, nas assistências, o Chris Paul, quase 10 assistências por jogo, Lonzo Ball e Lowry fechando o top 3, steals por jogo, Kawhi, Paul George e Ben Simmons o top 3, e blocos por jogo, Gobert, Embiid e Anthony Davis, quanto a marca do time, que era um objetivo que eu falei no início da temporada, estou conseguindo progredir bem, estou com 89 de over aqui na marca do time, e para o próximo vídeo, então, eu devo vir com um jogo contra o Grego, saudades de enfrentar ele, então, tem dois jogos aqui contra o Milwaukee, devo fazer um desses dois, e vou fechar o vídeo assim galera, a química do time está em 68, o interesse dos fãs está em 98, e o prejuízo dali de menos 19 milhões, mas eu acho que conforme a temporada for avançando, isso vai melhorar um pouco, nos três aspectos ali pra gente, e até o próximo vídeo, valeu, e ficamos por aqui.